O que é que você faz isso? Porque o efeito da câmera é diferente O que você faz isso? A primeira vez, a segunda vez, a segunda vez A primeira vez, a segunda vez A segunda vez, a segunda vez A segunda vez A segunda vez A torre de controlada Tepulação preparada para a decolagem A torre de controlada 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 A torre de controlada